Olhando o seu retrato Beijava aquela imagem Aquele rosto tão lindo Que me fazia mensagem Eu resolvi ir embora Bem longe dessas paragens Pensei até em me matar Mas nunca tive coragem Pensei até em me matar Mas nunca tive coragem As cartas que eu te mandava Resposta não recebia Nunca pensei que a tristeza Viesse chegar algum dia Aquele golpe doído Que por você eu sentia Se eu derramasse o meu sangue Era por você que eu morria Se eu derramasse o meu sangue Era por você que eu morria As duas balas de ouro Que encomendei no estrangeiro Era pra matar nós dois Naquele tiro certeiro Antes de eu me matar Eu te matava primeiro Depois do meu peito esquerdo Dava o tiro derradeiro Depois do meu peito esquerdo Dava o tiro derradeiro Teu coração já tem dono Isto é o meu peito esquerdo Isto é o que mais me maltrata A tempo eu desconfiava De suas juras ingratas As duas balas de ouro São duas vidas que matam Depois seguimos juntinho No mesmo caixão de prata Depois seguimos juntinho No mesmo caixão de prata No mesmo caixão de prata